Olha, não que haja motivo pra uma discussão, né? Pra você passar e ver dois homens aloitantes e falar Ah, rapaz, eles tão brigando por ter tal coisa. Nada vai justificar homem aloitar com homem, né dona? O Serginho Lapada produziu uma matéria e a discussão, ela começou ali a ofensa verbal, né? Quando você for ofendido verbal, no máximo devolva verbal. Porque quando você devolve fisicamente, o couro come. Gente, esclarecida, rapaz! O advogado e o comerciante foram pra vias de fato tudo em função da vaga de um estacionamento, velho! Você já parou assim no trânsito, assim? O semáforo, ele tava vermelho, ele abriu dois segundos e o cara de trás já buzinou pra você. Como tem gente estressada, né rapaz? No trânsito? No trânsito, então, eu acho que reúne a quantidade maior de gente estressada. Não tô dizendo que seja o caso, mas talvez é parecido. Porque aloitar, aloitar é bom com mulher, com todo o respeito. Com homem, rapaz. Play, 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 bora! Pop, a guarda municipal de Varzagrande foi acionada via SOSP para ter ocorrência na Couto Magalhães. Via de fato. A situação agravou e houve agressão entre um advogado e um empresário. Henrique, qual que foi a situação lá? É, nós fomos acionados via SOSP aí, a gente tava em rondas ali pela Filinto Mille, e fomos atender essa solicitação aí de vez de fato a eles, que tava com uma grande aglomeração de pessoas lá, né, entrando em desinteligência. E chegamos no local, constatou isso aí, o pessoal tava muito desalterado, mas já tinham, tavam separados já. E tudo por uma vaga de estacionamento irregular. Uma vaga de estacionamento, Henrique? Sim, uma vaga de estacionamento. São clínicas odontológicas, onde a própria proprietária lá, ou que trabalha lá, separa uma vaga com os condes para os clientes delas. Então, se outro estaciona, ela pede pra tirar o veículo, porque tá se reservando uma vaga pra outros clientes, que seja da clínica dela. E é uma coisa que é proibida por lei. A vaga não pode ser limitada, que é um espaço público, né? Foram os dois encaminhados aqui pra justiça? Sim, os três, né, os três, são os três conduzidos, né, das vias de fatos. E vai ser feito o BO, que tá sendo feito aí, vai ser entregue pro delegado, pra tomar as providências cabíveis. Lá na frente da minha empresa fica dois cones, né, estava eu e meu esposo lá, chamando pessoas pra entrar na empresa, e o rapaz foi estacionar falando que aquilo ali era proibido. E eu já tinha me falado com outras autoridades que é proibido, é, mas o que que acontece? Se eu segurar a vaga pra mim, entendeu? Então, pra outras pessoas que quiserem estacionar, pode, e pode até eu mesmo já tirei pra outras pessoas, até porque a gente usa aquela vaga pra descer pacientes, pra o pessoal do lado que é colchão usar e tudo mais. E nisso ele falando que ia tirar foto, que ele trabalhava no Procon, eu falei, pode tirar, tira foto, tira foto aqui da frente da Marisa, que também tem cone lá pra frente. Aí é a avenida, né, a Couto Magalhães toda sinalizada. Se vocês andarem ali, você pode ver que é tudo... Não tem muito espaço pra parar, né? Não tem muito espaço, entendeu? Então, cada empresa, ela pensa no quê? No conforto do seu, do seu cliente, do seu paciente, entendeu? Não tem necessidade de tudo isso. Eu sou da paz, é a primeira vez que eu piso numa delegacia. Eu não tenho disso, entendeu? Eu quero o bem, é a necessidade, tá bom, tirou foto, pronto, tá. Ah, se tá errado, tá bom, mas se quer estacionar, eu tiro o cone. Não tem necessidade de causar tudo isso. Eu represento a loja da minha cliente, né? Eu já tinha vários dias me questionando sobre esse pessoal. Eles pegam, fecham a frente do estabelecimento deles com cone, e se você quiser parar lá, você só para se eles quiserem. Se você parar, eles vão lá onde você tá, fazem você tirar o carro, que é o que já aconteceu com vários clientes da minha cliente. E aí isso vai perdurando por vários, vários dias. Hoje, eu, né, no exercício da minha profissão, trabalhando, representando a loja dela, fui lá questionar eles do porquê eles querem fechar a via, né, pra qualquer um estacionar. E aí ele questionou, falou que eles tinham autorização, falei, então, beleza, eu vou fotografar, vou procurar a prefeitura, aí quando eles atuarem vocês, atuarem, vocês pegam e juntam essa defesa de vocês, que vocês têm autorização, beleza. Segui, fui lá pra loja dela, na volta já tava ele e a esposa dele, que eu acho que é a esposa, não sei. E eles já exaltados, tanto é que eu tenho a filmagem, e eles me chamaram, né, e começaram a questionar. Por quê? Porque eu peguei e questionei, falei, por conta que clientes da minha cliente estão lá na loja dela sendo atendido, vocês aqui pedem pra eles tirarem o carro da via pública, porque vocês acham que tem direito só os clientes de vocês estacionarem na avenida. Aí foi na discussão, chegou na via de fato. Ele veio pra cima de mim, eu achei que ele ia me dar uma cabeçada, agindo, acreditou em legítima defesa e reagiu à injusta agressão dele. Tá aí, Pop, essa situação aconteceu aqui na Culto Magalhães, a Guarda Municipal foi acionada via Ciospe, na Culto Magalhães, agora os dois aqui estão aqui na delegacia, no Sexto Quarto Lago, aonde serão agora ouvidos pelo delegado e prestarão melhores esclarecimentos. Com imagens, Daniel Alves, Serginho Lapada, de olho, para o programa do Pop. Ah, que pena, Serginho, na moral, que pena o programa, mostrar aí gente que perde a cabeça, fica no veneno, a vaga no estacionamento aí próximo à Culto Magalhães, gerou em torno em algo de cinco reais, e esse desentendimento aí, tanto o rapaz agredido, quanto o que agrediu, me passa a ser aí dois trabalhadores. Eu não vou entrar nesse mérito não de dizer esse tá errado ou aquele tá certo, porque numa discussão, numa briga de aloitar, tá tudo errado, né? E o duro que o comerciante, rapaz, é o que mais tomou até encostar nessa pandemia. Agora, por esses dias, é que alguns comércios estão tendo a chance de poder funcionar num horário normal, né? Tomara que eles consigam achar uma saída e que, principalmente, a Câmara Municipal de Vazia Grande possa apresentar para a Prefeitura se essa maneira é proibido, como é que fica a vida do comerciante da Culto Magalhães? Porque a Vazia Grande não tem tanta avenida comercial, né? Uma das mais movimentadas é a Culto Magalhães e a Fenito Miller. Então, tomara que os comerciantes cobrem da Câmara Municipal de Vazia Grande, dos vereadores, se não pode dessa maneira, qual é a alternativa que o município vai dar para que o comerciante possa ter ali uma vaga, pelo menos, para descarregar e carregar a mercadoria? Então, vamos lá.